Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão dogado, só falta você tomar Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão dogado, só falta você tomar Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar, não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar, eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar, mas só quero te namorar